Eu tenho que roubar a maçã, você tem que proteger Ai, João, tô roubando maçã também Ô, chumenta, e quem vai jogar o jogo? Não sei E o burra? Errou, pilota a motoquinha, vai Meu braço Tem como não, véi, tem como não Meu outro braço Tem como pilotar não, véi Ponto, lascou-se Tô com todo mundo errado, chumenta Olha isso aqui Vou pegar a maçã, ó Ponto, vou pegar Peguei a maçã, peguei a maçã Tô com a maçã aqui, eu acho, em algum dos braços Mas não chega perto e devolve, ó, tá É, vamos jogar o normal, me desculpe Vamos 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 para a cidade Ô, merda, adivinha onde a gente está Hã? No início do mapa, João, não pode ser A gente chega lá, a gente chega lá Vamos, vamos, vamos Vamos me chamar Celi É, eu sou a Lúcia Ai, eu fui atropelada João, me ajuda Eu fui atropelada Ai Meu Deus João Vem Me ajuda João, tô aqui ainda João Bora, vai Me leva Me leva pro médico Ai Minha amiga, você pede Aí A pessoa da maçã, eu puxo o gás, tá vendo Ai, que mundo injusto Você dá a mão, a pessoa vai lá, arranca o seu braço Olha que mundo Ai, João, me leva pro médico Pelo amor de Deus Eu tô levando, velho Eu tô precisando ir pro médico No meio da rua Meimão Reclamo, não João, você não acha que é perigoso, não? Esse cara aqui, eles são o que? Moço? Ganhei, gatinho Que isso? É médico, João Me leva pro médico Ah, médico Tá, o médico é o seguinte Ai Botei Novinho em folha Aperta X Nossa, médico foi Médico foi Gostou? Caraca, médico foi Uma câmera lá Pra ele brincar Aqui, não pode tocar Tô pulando já Tô pulando já O cara tem a black Não pode tocar, gente Olha, tem um pula-pula Combando com pula-pula aqui Mara, tô muito alto Como é que você pulou assim? Eu saí pulando Pulando, pulando, pulando Aqui, ó Como é que você tá pulando alto? Eu não pulo alto Eu não sei, velho Acho que minhas pernas eram atletas Ai, meu Deus Onde eu vim pra lá? Onde eu estou? Onde nós estamos? Na cidade Subúrbio Você não sabe, Mara Mas quando eu era mais nova Além da atleta Era um assassino Dos Ossianos Creed Eita Quebrou o telhado 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 Mas eu estou bem Tá vendo? Caiu igual um tijolo Vamos embora Minhas pernas são flexíveis Caiu igual um tijolo Vamos embora Tá, vamos procurar As novas cidades Tem academia Ai, meu Deus Olha pro lado Pra estar nessa rua Não aprendo nunca O que é? Isso aqui é um negócio de carro? Deixa eu ver Já foi aqui, eu acho Aqui eu não fui não Se você foi O que é que você está fazendo Agarrando nesse carro? Esse carro não é seu não Se eu roubar o carro O carro não é seu não, filho Eu roubar o carro O carro não é seu não, filho Esse carro não é seu não, vida Vixe, Mara Eu estou nem bem aqui Eu voltei Vou pegar a esponja aqui Vou limpar, peraí Depois de 90 anos Vem cá que eu vou limpar Vou limpar o carro Dá um espécie legal aí Mas está limpo Ai, João Você está fazendo? Estou limpando o carro Meu Deus Está limpando o carro É, está dando certinho, vida Vou esfregar ele agora Ai, ai, aqui eu vi Ai, meu Deus Limpeza, jato Meu Deus do céu Vamos embora Vamos embora daqui Vamos embora, vamos embora O carro do ovo, não Ah, não Primeiro carro do ovo ali Mara não dá, não Você roubar o carro O carro roubou você Olha lá, olha lá O carro não deixou a baile, não Olha, o carro rouba você O alarme, o tifu Está funcionando, hein Eu não estou conseguindo Anti-doço, isso aí Anti-doço Você clica nele, ele rouba você Eu queria que tivesse um mapa Que eu pudesse clicar e ir para outros Aqui, ó Vem cá O que foi? Vamos tomar um café? Tomar um café aqui, minha velha Tomar um café aqui, vamos Esse cara não está bem, não, João Esse cara aqui, ó Está bem, não Esse Meu senhor, você quer uma ajuda? Quer? Olha esse cafezinho que é gostoso, Ana Mara Cadê? Cafézinho que é gostoso, cadê? Ai, muito quente! Está muito quente! Não sabia que você não gostava de pimenta? Não, está muito quente o café, eu gosto mais frio Toma aqui, esse aqui é mais ladinho, ó Vou me esfriar aqui O que é isso, João? Ai, meu Deus! Meu Deus Você não tem pena, João É que eu fiz, hein? Eu não tenho idade, pena tenho Vamos embora Sobe aqui, vamos lá para a cidade que a gente estava E você sai Não é para ir, não É? Não é, não Confia, confia, confia Olha o caminhão de lixo, João Nunca me joguei no caminhão de lixo Sempre foi um sonho João, corri Você entrou aí, cagou a vida? Entrei ali no caminhão de lixo Do nada, do nada, do nada Entrou lá, velho Eu me estirei na minha vida do nada E me joguei no caminhão de lixo É para cá o caminho, eu tenho certeza Eu tenho certeza que não é Mas, ó Você confia em mim? Cercamente E olha que eu já não enxergo bem Me respeite O que é que você disse? O que é isso aqui, velho? O que é isso que está escorregando nisso aqui? Você empalou, né? Eu vou também Ih, Marta, tem uma bebida aqui, quer tomar? Eu vou também, eu vou também, ó Ai, João, o que é isso? Essa bebida Ai, João! Eu acho que depois do choque eu me tornei a super choque É, é sem coluna, mas é super choque, hein? Ah, sem coluna Cuidado com a super choque Ah, aqui é o lugar, eu falei? Ixi, Maria Quem mais conhece isso aí? O que é que eu próprio quer aqui mesmo? O que é? Aqui, ó Barão Lembra de mim, voltei Ih, João, ele está vindo Sai daí, irmã Eu vi ele ali, eu vi ele ali, hein? Ah, eu vi não, não tem tomaraque, não Ele está bem ali Ele está aí, embaixo da água São dois! Vou tomar uma dessa, não Eu também não Ui, saí Como é que a gente ia do outro lado? Estou vivo Aqui tem o Paco, ó O Paco de dozo Olha aqui É o jacarajé Ó, tem que atravessar, vem pra cá Eu vou pra cá, ó Pra cabeça do jacarajé Não, o jacar Viu? Jacaranta Eu vou atravessar pelo colchão Ih, merda deu merda Eu errei o colchão Eu já era! Eu fui com medo! É aqui, ó, o colchão Ah, João, vou descer a ponte pra você, ó Pronto, resolvido Ai, boa, ai, milady Obrigada, eu sou uma princesa Não sei se você for Pode passar pela ponte Vamos lá, de cá? Caraca, a gente vai pra cá, pra ir pra cá Eu quero ir pra aquele lado de lá Tá bom, tá bom Aqui, ó Vai dar ruim Tchau, velhinha Tchau, velhinha Tchau Ai, minha grande amiga Pô, aqui é uma vidente, será? Ih, vamos ver nosso futuro Peraí, peraí, peraí Futuro, mano É que ela tá tudo preto Nosso futuro Calma aí, calma aí É o vidente, calma aí Vou falar com ela aqui Peraí, cadê ela? É aqui em cima, né? É o vidente, vamos lá É o vidente, vamos lá Falar com ela Peraí, peraí Ah, caímos na propaganda má Chama Bado vidente Peraí, peraí Peraí, faço o seguinte Eu vou ser a função de vidente Aba a boca Ah Pronto Vambora Ih, meu futuro, velho Não é, não Eu só vejo o dente, homem Ah, nossa Vou lhe matar Meu Deus, vamos matar Ó, tubarão Não vai chegar tempo, não Eu vou pular em cima dele, ó Xiii, meu Deus do céu Péssima ideia Chegou a tempo, eu imagino Aí, velho Aquele cara batendo a gente Contou coisa atrás de mim agora Ele existe ainda? Aí, pô, abreça o botão aqui Esses botões fazem o quê? Uma moto, um combi, um combi É minha, minha Pega a outra, pega a outra Pega a outra, essa é minha Pô, agarrar, pô, agarrar Bora, bora Eu vou de lancha Tchau, João Vamos na água? Vai na água aí, vai ser massa Me empurra, por favor Ah, tchau, Marinha Vamos lá, filho, empurra Empurra, me empurra Vambora, vamos Vamos dar uma volta na água As velhas jet ski, vamos Tá em consumo dessa lancha Bora, pode ir Mas não sai, a gente não tá na água Valendo, pode ir Empurra essa merda Solta aí, vamos tentar empurrar Vai, vai, tá mexendo, tá mexendo Aí, aí Bora, vai, vai Lá vai, lá vai Lá vai Empurra essa lancha Já saiu, Dendia, Dendia Ok, vai Tu vai bater com a moto na lancha Isso Ok, lá vai Eu confio Pode ir Eu confio cegamente, vá Meu Deus Tá quase, João Tá quase Tá quase, tá quase Ok Calma aí, deixa eu subir nela Empurra Empurra, empurra Empurra Vai, vai Vamos, João, vamos Pula aqui, pula aqui Agarrar 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 Vou escutar o tubarão Entra aquele cano Entra aquele cano Entra aquele cano Vai Eu vou por cano abaixo, gente Não vou eu, hein Entra, tô muito curioso Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Tubarão Que ideia merda Mas foi divertido Foi bom, foi bom Ó, tem um barco aqui, ó Que tal a gente ser as velhas da lancha Meu sonho Rança embora, então Rança embora aqui, ó Por isso que o Alvesmar morreu Fiquei muito triste É, eu também Nunca mais tem uma lancha Tem uma lancha aí, não? Não, tem lancha Lancha? Vou te empurrar, porque você tá muito na beira Vira a comida do tubarão Meu amor Eu levo pra você, Miramorquinha Derrubaram meu velhinho Rouba a sacola dele, vambora Ai, Júlio, tá trabalhando Ficando na água Rouba, rouba a sacola dele Sacolando Rouba a sacola, rouba a sacola Cara, sacola sumiu Fudas Ai, tá o velhinho lá Meu amigo, a gente tem que fazer Alguém tem que fazer um curso sobre isso Bora ou não, velho? Tem mesmo, velho Vamos fazer Baterias Não, isso aqui dentro Cadê, cadê? Tá fechando, tá fechando Eu quero atravessar pro outro lado Tá, atravessar Deve ter um caminho aqui, ó Que faça a gente atravessar Tá, atravessar Deve ter um parcozinho Essa aí, Mara Tô nadando na água aqui Tô nadando na água Agora tenta ir nascer Que você nasce Onde perto? Tô na lancha, tô na aberta Vai sair, sai Vamos juntos Vamos virar as velhas da lancha Let's go Esse barco não funciona Ixi Ai, levei o soco do cara Então, isso aí de frente aqui Já tô na lancha, já tô na lancha Acho que essa lancha não sai daí, não De frente não vai sair Eita merda, eu caí pra fora Eu acho que essa lancha aqui não sai, não, viu, brother Que não sai Que não sai o quê, velho? Tenta aqui, então Não, né Mas tem uma lancha aqui do lado Vamos nas lanchinhas Menosinha, menosinha, menosinha Menosinha, menosinha Você pega uma, pega outra Vamos simbó Ó, João, tem uma cidade lá na frente, tá vendo? Cidade? Bora lá Eu caí naquele buraco Que ainda não entrou Eu entrei, eu morri pro tubarão Antes ou depois? Quando eu entrei Que isso, João? Eu fiquei vermelho Eu te odeio, João? Eu acho que não pode ir pra muito longe do mapa Ai, 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 ai Morri também Foi Tó, velho Foi Tó Tó, meu Deus Não tem uma lancha pra ter Olha os tubarões ali, ele pega Ih, meu Deus Ó, vamos sair daqui Nessa região aqui não é boa, não Ó, meu senhor Deixa que eu leve a sacola pra você Não, sai Sai, sai, estou oferecida Esse aqui eu quero Esse aqui eu quero Pegue a sacola Vai, 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 vai Esse vem aqui eu quero Esse vem aqui eu quero Pegou a sacola? Jogaram água Vai, 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 vai Bora, leva a sacola e sai correndo Peguei a sacola Mas vamos, tudo bem Pegamos um velho Vamos sair daqui? Vamos sair daqui? Tá, tem um pro primeiro andar aqui Vamos subir aqui pro primeiro andar? Ô, merda Tô indo Não tá indo, né? Não tá indo, né? Tô longe Não tô indo aí pra... Aqui não tem nada não Né, marinha Aperta X pra ver se você vem Nessa lixeira aqui que eu tô Tô aqui Ô, lixa Tão simbó Não sai dessa cidade Deve ter outras cidades também, sabia? É verdade Tem, tem Tem um monge que encontrei uma vez Um monge? Tem que ter um monge, relaxa Ó, o bondinho Pare, pare Agora Acelere, acelere Acelere, acelere nessa velha Acelere nessa velha Derrê, derrê agora Oi, Mara, aconteceu Vem comigo, desanima não Você nem me pegou Você me deixou aqui Lugar de asilo de idosos aqui, mano Achou o asilo de idosos Tem um monge de caixa Não faz sentido Que comércio é esse? Tem um cemitério Do lado do asilo Ai, tem uma mina aqui, véi Gente, tem um cemitério Ai Cara, pior que eu avisei Tem uma mina O seu comércio aqui Fui muito bem, né? Peraí, dá pra abrir a capela, hein A gente vai uma chave A gente não tem Tá, por que ele pega a chave Mara Vem cá O que foi? Tem uma espada no túmulo ali Uma espada? Ai, caraca Precisa testar em mim Tá funcionando Tanta gente pra testar Se espada Tu testa em mim Um monte de bombinha Vou soltar na pau E aí, galera Boa noite Tudo bem? Meu Deus Solta, sai correndo Solta, sai correndo Ai, meu Deus Fica, pegou em mim Vamos embora daqui Vamos embora daqui Eu tô feito o saci perere Vambora Como é que eu ando mais rápido Viu do saci? Ah, isso aí não Ai Só ando mais rápido Que o carro, pelo visto Mas, João Não, ando mais rápido Que o carro, hein Esses carros não me deixam ir pá, hein Pegou, véi Ah, não Já tá de outro, véi, João Já pegou outro, véi Ah, meu Tá com inveja? Não, não Olha o tempo atrás Aquele muro ali, ó Põe um muro ali, de madeira Tem que entrar aqui Tem que pular aqui a cerca Como a gente vai conseguir isso aqui Eu não sei Tem que pular aqui Então a gente tem que pular aqui Aqui pela caixa Subir aqui no lixo É o monge? É o templo monge? Como é que você pulou? Pelo lado de baixo Então mais Mara, Mara Tá vendo isso aqui, né? Tô vendo nada Então chegamos do templo monge Oi, Jay O Mara compactou O que é isso? Eita Bate no gongo ali No gongo Faz nada o gongo? Não faz blong, 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 não? Faz, vai Faz blong Ah, barulho não faz não Mas blong, blong, né? Blong, blong mesmo Ó a sala aqui Ó a sala Ó, tem que fazer silêncio, hein, João No templo Zé, hein? Os monges não gostam da gente não, hein? Fez barulho pra 25 anos agora Mara, os monges aqui não gostam mesmo de mim não, hein? Nem de mim O diretor já sabia É quando não faz sentido o negócio desse Pra cá, pra cá, pra cá A gente tem que passar daqui Tem uma porta ali atrás, você viu, né? Onde? Aí lá atrás aqui Se ele passar por essa porta A gente consegue ir pra outra área Aqui, ó Não sei pra ver Vamos passar por fora Deve que a gente tem que matar esses monges Não sei Não sou Achei Tem uma porta aqui que tá fechada Os monges tão malucos também, né? Vamos combinar Eles tão agarrando um sapo aqui Tá tudo maluco esses monges Errado, né? Ah, os monges tão atrás de mim Ai, precisa de uma chave, João Tá aqui, ó Exatamente Vem comigo, ó Uma chave dourada Achei um palco pra gente Tô indo Você vai subir aí Ou tá difícil? Putz, vou te contar Tá difícil Meu anjo Suba aí Volta pro branco, volta pro branco Tá aqui Volta pro branco, volta Vou ter que voltar pra ensinar Tá, gente Ih, ó Como é que você fez isso? Calma, tem que dar um pulo aí Tem uma espada naquela sala Onde estamos? Tem uma grande sala aqui, João O Buda! Ok Então entramos na sala secreta dos monges Peguei Ou será que não? Tem uma espada aqui, né? Vamos passar por cima Passa por cima Vou passar mesmo Passei, hein? Ah, tá vendo como eu subi aí Como eu subi? Passei mesmo Mara, eu caí Que merda Mentira, você caiu tudo Tô te esperando na porta Mara, passei Passei, passei, passei Boa Então estamos aqui, João Eu e você passamos E tem uma placa dizendo pare aqui Eu não sei se você pode entrar Ai, seu velho namorado Você roubou o dinheiro dele, né, velha? Cala a boca Sai do meu gramado, João Ele não merecia aquela grana Ela te odeia, João Ele te odeia Eu perdi Tem que pedir desculpa Ele, pega aí, pega aí Pegava, pega, pega Pegava, pegava Pegava, pegava Aí tem uma terra aqui no teu pé O que é isso? Uma bola, uma bola Que merda é essa bola aqui? Ai, meu Deus Pega uma katana, pega uma katana Vou procurar aqui, peraí Tem a galera do Kung Fu aqui Tem esse paraxinho aqui pra mim não, velho? Tem uma mina pra jogar no pé dele Caraca, esse velho não gosta de gente mesmo, né? Ou traiu ele? Olha, a imensia Tô procurando se não tem uma arma aqui, não É uma boa, né? Ai, velho, doido, velho, louco Sai! Me deixou igual o Saci aqui agora Eu tenho ideia Eu vou atrair a galera pra ir Eu não tô, velho Achei sua perna Vou bater com a tua perna O cara solta fogo pela boca Eu achei a tua perna Vou bater nele Isso, boa, boa Me dá um braço teu aí pra arrancar Tô batendo ele com a tua perna, João Eu peguei, eu peguei um pedaço Tem um violão dele aqui Bate, bate nele Bate nele Tem um violão, Mara Olha lá Bate nele, João Não toca, não Bate nele Apreço na hora da briga Apreço na hora da briga Apreço na hora da briga Não Eu tô batendo nele com o pé Apreço na hora da briga João Eu não te quero aqui, João Eu tô correndo com o meu pé pra bater nele Apreço na hora da briga Apreço na hora da briga Sai, velho, rabugento Acho que ele não morre não, viu, João? Quebrou um violão Virou pessoal Virou pessoal agora, né? Traz um negócio aqui pra bater nele Qualquer coisa Peguei o braço de perna aqui no chão pra ele Peguei Eita merda, eu peguei Tu pisou na mina? Ai, eu devia O que você acha? Será que esse cara morre, João? Cara, eu acho que é uma boa surra Enfim, resolve nele aí Eu não vou dar chato no mundo Eu tô dando paulada com o meu pé nele Tem meia hora Vou tentar pegar alguma coisa aqui Pra ver se funciona Pra que serve essa bola? Pra que serve essa bola? Será que algum minigame no tempo? Sei lá Vou levar essa bola comigo Só porque ela é brilha Jogar ele na mina Tô jogando na mina Eu caí na mina Não tenho mais braço quase É, não tenho braço, João Renato, Renato, você vem pra cá Não tenho braço nem perna mais Que vida horrível Eu peguei ele, peguei Jogar ele na mina Ah, mas ele tá caí Não tem como pegar a mina não, né? Acho que não Bom, amanhã eu vou pegar a bola E vou levar E vai que ela é útil Essa bola é a única coisa diferente Que tem aqui Tá com a bola aí, né? Peguei a bola, João Tá, tô indo contigo Ixi, meu Deus do céu Será que essa bola serve de alguma coisa? Ô, os caras tacam fogo Olha isso aqui É o quê? Que isso? Os caras tacam fogo pela boca? Mas o Tia, velho Meu Deus Tá amarrado, João? Tá amarrado? Vai, vamos na bola Vai, vamos na bola Pra onde? Que tá com a bunda pegando fogo? Foi só o teu ex, né? É, para Te ajudar Pra onde vai essa bola? Não sei Aceita o tempo essa bola Aceita como Tamanha a nossa devoção Ih, tem muito de tal Mara, tem duas Tem duas por lá dentro, ó Ih, tem mesmo, ó Tem ninguém de tal ali Peraí, dá pra pular nessa bola É, a bola recaiu Meu Deus, segurei a bola Ainda tem Cara, com essa bola A gente faz o quê, velho? Nunca Já sei Se a gente acendeu esse fogo aqui, Mara Pegando fogo Vamos acender o fogo Hello Tá aqui fogo na gente Ai, João, ele tacou muito fogo em mim Tá, 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 pera, pera O que 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 tá Não pegou não Ai, meu fogo apagou na hora que eu cheguei Tá, se a gente fizer isso Vai ser que dá certo? Talvez não Mas sabe o que que dá pra fazer? Pular essa porta Oba Mas sim, eu peguei o cara Olha o gafanhoto Ai, ai, ele é louco João, pulei a porta Opa Tem uma passagem ali Bem-vinda a mais uma área Tenebrosa O que que essa granada aqui faz? Ai, ai Tô invisível Não tem nada que tem invisível O que? Se a gente pegar Aqueles caras invisíveis Tem outra bola aqui Isso aqui é ser verde São os elementos, mu Será esse o templo que o Shifu disse? Mara, esse bairro aqui de fogo Opa, gente Que isso? Por que 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 tu tá levando isso aí? É um bairro vermelho Como é que tu sabe que é de fogo? É só vermelho, João É um pontinho de tocha em cima, né? É verdade No mínimo ele vai explodir Se tu tacar pro Nuso, vai lá Hum Tenta Eu mato uns dois fáceis Até uma perna Acho que é tua essa aqui Não é perna Se for fino é tua É fino É, então é tua Peraíma, eu faço aula do Pilates Tá atrevendo na semana É vida Quer ajuda aí? Obrigado Aqui está Taquem fogo no barril Taquem Ui, ui Ai Explodiu eles também Então deu tudo certo, hein, João O ponto deu mais ou menos certo Só que não deu certo Será que A bola é azul A gente tem que levar ela pra água Não, não faz isso não Você faz isso não E eu vou voltar com meu ex Você esquece ou não, viu? Então muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Vejo vocês em breve Em um próximo vídeo Tchau